Fala pessoal tudo bem estamos aqui com mais um vídeo da conta digital onbank tá vou deixar outros vídeos que eu fiz sobre essa conta tudo na descrição desse aqui então após assistir esse aqui vai lá e corre assista os outros ok nesse vídeo vou mostrar para vocês como que você pede o cartão da sua conta digital onbank então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora ao logar na sua conta o que que você faz para pedir o cartão mas antes pessoal todos os outros vídeos que eu fiz inclusive o passo a passo de abertura de conta vai estar na descrição ok todos os vídeos eu fiz vários vídeos aqui tirando várias dúvidas sobre a conta tá então vamos lá você vai colocar o dedo lá embaixo lá onde que está extrato pix transferência vai colocar o dedo ali né em cima de qualquer uma dessas funções e vai rolar para a esquerda até eu achar a opção cartões apertando em cartões vai abrir essa tela aqui ó tá aqui é o cartão é esse daí tá aparecendo o desenho do cartão da bandeira visa vem com chip escrito onbank aqui em cima provavelmente seu nome vai vir na frente ou no verso do cartão tá lá é cartão pré-pago faça compras presenciais e online com saldo da sua conta peça agora só você apertar aqui solicitar cartão após isso vai abrir essa tela aqui com o seu endereço aqui tá o meu tá tudo tá tudo certinho aqui se o seu não estiver com você se tiver alguma coisa errada um número uma rua é o bairro você aperta aqui editar endereço coloca o endereço correto e a pé e prossiga com a solicitação apertando em endereço está correto mais uma vez vai aparecer uma outra tela parecida aqui com seu endereço e com a seguinte frase tem certeza que deseja solicitar o cartão e o cartão será enviado para o endereço informado você aperta em solicitar cartão agora ele vai pedir a confirmação com a sua senha de transação tá caso você tenha esquecido a sua senha de transação vou deixar no card final desse vídeo aqui um vídeo explicando para como que você recupera essa senha ok e pronto pessoal assim que faz a solicitação do cartão aí você pode acompanhar o status aqui na seção de cartões tá por enquanto vai aparecer somente assim acompanha chegada do seu cartão em cartões ok você aperta em finalizar aqui tá ao voltar lá para o início lá você apertando em cartões novamente vai aparecer dessa maneira aqui pessoal cartão pré-pago final tal não vai aparecer o número do cartão aqui mas quando ele chegar você vai ver vai precisar desse 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 final esses quatro números para para como que fala desbloquear o cartão vou mostrar como que desbloqueia após a chegada dele dele para você está e é isso pessoal esse cartão é de é de crédito pessoal não ele é pré-pago você para usar esse cartão você tem que ter dinheiro em conta você não consegue comprar parcelado somente à vista no débito ok então espero que tenha ajudado vou deixar todos os vídeos que eu fiz sobre a conta um bem aqui na descrição espero que gostem e se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o like aqui eu trago tudo seu cartão de crédito contas e bancos um abraço fiquem com Deus e fui